A Apostasia, 11 de maio de 2005 Bento Meu bom e amado Jesus querido, o Senhor sabe o respeito que tenho pelo Senhor, Nossa Senhora e São José. Pode um padre ou bispo dizer que eu estou errado, eu ensinando o povo do jeito como venho fazendo há 33 anos? Jesus A um aluno na escola se dá mais importância pela sua obediência e paciência. Então, o professor ensina com calma e dá tudo o que pode a este aluno por ser uma pessoa educada. Quanto mais eu, sei com quem estou lidando e confiando num trabalho tão aprimorado. É este o meu desejo, de estarem junto comigo, pessoas que me respeitam e me adoram. Só não permito dizerem diante de mim que já não sou mais o Cristo de ontem, que tudo isto já ultrapassou e que agora o tempo já está mais moderno. Gente hipócrita, que se deixa levar pela ignorância destes maus servidores. Esses, se pudessem, me botariam no meio do salão e sairiam dançando comigo, querendo me fazer de um farrista. Esse, que pensam que sou eu, é nada mais do que o diabo querendo se passar por mim. E este povo está cego. Na realidade, tudo isto deveria vir, pois é o tempo da apostasia dentro de minha igreja. Mas, o que é meu, agora são vocês. Meus filhos conservadores, reduzidos em pequenos grupos, não desistam. É com vocês que posso contar. Jamais abandonarei um sequer. Diante de mim, estarão todos entrelaçados junto com meus anjos e santos. A marca da besta tomará conta da maior parte da população da face da terra. Ela arrastará milhões, passando para bilhões, quando tudo vier a se desmoronar. A minha igreja, que passei a Pedro, não será mais pedra, e sim lugar duvidoso, o qual não mais terá resistência. A coluna principal deixou a terra, que foi João Paulo II, depois de mim. Eu sou o centro de tudo, menos do inferno. E é para lá que vão todas estas pessoas. O que eu não aguento mais, é ver este fanatismo dentro do que era meu. Igreja Católica Apostólica Romana. Não será mais este título. Tudo já foi selado e não será mais aberto para ninguém. Apocalíptico chama-se este tempo. Maria Filhinhos, eu, Maria, vossa mãe e mãe de Deus, não vos abandonarei se vierem a adorar a Jesus sacramentado dentro de uma igreja onde ainda o Sacrário continua a permanecer no centro e com muito respeito. Nesta casa, além de Jesus estar morando, junto também estou, e José, meu servidor, porque o esposo legítimo é o Espírito Santo, e junto a ele nós vivemos. Queremos também que todos vocês façam o mesmo para merecerem passar para esta vida. Não liguem mais pelo falatório no qual vem dizendo que vocês são uns atrasados, um bando de loucos. A loucura só se deixa vencer quando uma pessoa passa a ser fanática, onde na adoração a Jesus, ele ou ela pula e grita, balança o corpo, bate palma e não se comporta com suas vestes. Tudo é válido. Isto é que é falta de respeito para com Jesus. E lá se vai mais da metade da população a se perder para toda a eternidade. Jesus e Maria Santíssima Legenda Adriana Zanotto Amém.